Acordei cedo com o despertador chamando o brim Mundo lá fora não tá fácil nem pra você nem pra mim Saí de casa hoje com uma só missão Batalha, invernar na cama, tio Não é minha cara, fone de ouvido, celular Mochila nas costas, pesando, preocupado Quem vai continuar nossa história Eu lembro bem, eu caminhando nas ruas da 26 Câmbio negro, COG, sistema negro e X A trilha que embalava meu dia a dia Louco e fez de mim mais que um jogador Dentro desse jogo, pisando só a vitória Ainda sigo passo a passo e o rap Me libertou de um destino pesado Focado no objetivo, quero recatar a essência Carregado de fé, com poesia e resistência Ainda luto, não deixo a chama apagar Meu espírito anseia no rap que quer estar Até de volta a beleza, construiu uma nova história Por essa trilha que estão indo, só enxergo a derrota Escreve-se em sentimentos, poetas vazios Não sabe qual é a missão, se perderam no caminho MC que antes lutavam pelo povo Hoje lutam só, e pronto, seu bolso é tanta patifaria Tanta letra mal escrita, que os MC das antiga Volta trazendo vida Trazer de volta os esquecidos, essa é a missão Respeitar quem tá ouvindo música pro coração Apachaçavas parceiro, porque a luta é consciente Eu sou reina na selva, até tomar com a gente Trazer de volta os esquecidos, essa é a missão Respeitar quem tá ouvindo música pro coração Apachaçavas parceiros, porque a luta é consciente Eu sou reina na selva, até tomar com a gente Bote de frente, não, que é ruim pra tu, moleque Os esquecidos estão vivos, com licença dos Betes Que é ostentar, quer exibir, se diz a bola da vez Você não passou no corredor polonês, ah tá Então tá cheio de grana, tá bom Várias putas na cama, idolatrando dinheiro E quer ser levado a sério, só pra ser o MC mais rico do cemitério Para! Desce daí corujão, o que sustenta a árvore é a raiz profunda no chão Dinheiro é bom, bem-vindo e necessário Esfrega na nossa cara e ainda chama de otário É preciso postura, respeito e atitude O ouro me atrai, mas não me usa e não me ilude Influência a molecada, querer o material Carne apodrece, fico espiritual A estrada de tijolos amarelos, nós é que fizemos Nos orgulhamos do que somos e não do que temos De rocha, véi, tu é que dá dó Volta pro cansa, adora de não esquece o totó Faz uma base, puleira, se acha o Quincy Jones Com uma levada tosca, se acha o Lazy Bone Aqui é X, canto negro, quem te fala agora? Ai bebê de Rosemary, sempre chora Chegou agora neném, nem sabe se vai ficar Humildade aqui te falta, tenho o que falar Ainda é só um filhote, enquecer o bicho Foi mal, véi, o que tu escreve é lixo Não vejo mil pares de tênis, só tenho dois pés O mundo gira e levarás o revés Ainda tô vivo, seu puto, eu tô aqui Venha tomar um café, amado na CI Trazer de voltos esquecidos, essa é a missão Respeitar quem tá ouvindo música pro coração Apachançar os parceiros, porque a luta é consciente Vem, eu sou reina na selva, até trombar com a gente Trazer de voltos esquecidos, essa é a missão Respeitar quem tá ouvindo música pro coração Apachançar os parceiros, porque a luta é consciente Vem, eu sou reina na selva, até trombar com a gente Vem, eu sou reina na selva, até trombar com a gente Vem, eu sou reina na selva, até trombar com a gente E aí